Bem amigos, aí do Dimensão News, como é que está você, tudo bem? Boa tarde, calorzinho gostoso aqui na praia, sexta-feira, que bom que você está com a gente, hein? Agora são 13h30 da tarde, 15h30, estamos aqui no posto de gasolina Jean, no centro de Imbé, pra vocês que estão junto conosco, boa tarde, sejam bem-vindos. Temperatura boa, hein? Uma temperatura gostosa, hoje oficialmente está começando por aqui, em Tramandaí, 22º Maremoto, nesta sexta-feira, onde tem shows no palco, no centro de eventos, hoje à noite, a partir já das 6h da tarde. Aqui também, em Pore 78, junto ao posto Jean, você também, inclusive, pode, com certeza, com certeza, hoje, participar aqui à noite, porque aqui tem música ao vivo, nas dependências aqui, do barzinho aqui, que é colocado, aqui no posto de gasolina Jean. Música ao vivo, né? Hoje, pra você, que está participando junto com a gente. Olha as imagens do posto aqui. Obrigado pela companhia. Sol bonito, uma temperatura boa hoje, hoje à tarde, por aqui. Hoje, esse clima bonito aqui no posto pra vocês, nós temos aí, hoje, o show de Fabiano Soares. Fabiano Soares, hoje, aqui no posto Jean, a partir das 8h30 da noite. Ali, naquele local, na música ao vivo. Vamos levar um pouquinho a câmera por aqui. Olha o que a gente descobriu por aqui, ó. O pessoal também abastece por aqui, ganha uma pipoquinha aqui, ó. Aqui nesse local, nesse bar, é montado, né, o som e um barzinho, um acústico. Fabiano Soares, hoje, aqui, junto ao Embora 78, no posto de gasolina Jean, aqui no Embaix. Então, portanto, todo mundo convidado, hein? 8h30 da noite, além de você abastecer seu carro, degustar uma cervejinha, comer um salgadinho, curtir a música de Fabiano Soares, hoje, aqui no palco do Embora 78, junto ao posto de gasolina Jean. Olha só, né? Postão bonito, onde você abastece seu carro, troca o óleo, bem atendido. Este é o posto de gasolina Jean. As motos, triciclos, o pessoal que veio pro 22º, Maremoto, em Tramandaí, tá andando por aí. Curtindo um pouquinho da praia, Edimbé, um pouquinho da praia de Tramandaí. Serão três dias de festa, né? Hoje, sexta. Sábado, né? E domingão. Festa do Maremoto, pra todo mundo curtir. Se ajeitar, legal, hein? Tem shows, hoje, show principal lá no Maremoto, é o Dalton, os Daltons, hoje. Três dias de festa por lá, abre às dez horas da manhã. Mas, estamos aqui no posto de gasolina. Hoje, nós temos aqui, Fabiano Soares, voz e violão, acústico bonito, no posto de gasolina Jean, aqui no Imbé, onde você pode lavar o seu carro, lubrificá-lo, abastecer, troca de óleo, né? O seu veículo sai bem cuidado aqui do posto de gasolina Jean. É, isso realmente é muito bom, né? Postos de gasolina Jean, Imbé, terra de areia e também em torres, pra você que está ligado junto com a gente. Valeu, então. Obrigado pela companhia. Deixar vocês aqui com esta imagem, pode ser 38, do posto de gasolina Jean. Esse é o Dimensão News, ao vivo, direto daquilo Imbé. Boa tarde a você.